E vambora! Mapa 2 começou! 51, 50, 49, 48, 47, 44, 43, 42. Então vambora! Agora a gente sente vende do Malfel Pera, que jogou o filme no primeiro mapa. Batim, lá tudo! E Taquinho! Brasil! 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 O plano! O TRK, que as pessoas queriam que ficasse trocando entre eles, achou que era só essa troca, eles tinham um KMA. Então ta aí, olha. Rica os dois. O plano vem de TRK, Henrique, VSM, KNG e o Lucas, que chegou ai! Sai Léo, entra Lucas! Brasil! SM aí de dual, Bereta 2x1, né? Eu vi o Twitter aí do professor, todo mundo. Cara, infelizmente, quem tá fora do Brasil ripou, velho. Porque a gente não sabia dos horários e hoje era pra tá rolando NBA já nesse horário. É, tem uma galera falando assim, né? É, então, velho. E isso é tudo pré-agendado, velho, porque não é um bagulho simples. Então, né? Infelizmente, velho. E aí, depois que acabar aqui essa MD3, a gente pega aí o que der pra pegar da NBA. 1x1, Lucas Elato. O Lucas já entrou aí com a responsabilidade de chegar e resolver o clutch. É, e não tava quente não, né? O que será que o jogador fica fazendo? Ele fica jogando um DMzinho? Ou fica assistindo, né? Ou fica assistindo a tensão do jogo. Então, pela mesa que eu vi ele ali, só tava tendo cinco monitor, tá ligado? Não, não, eles têm seis, eles têm seis, com certeza. Mas agora, se ele assiste ou se ele fica jogando um DM, eu já não sei. Nossa, olha lá. Era 2x1, né? No caso, era 2x1 do Lato. E ele conseguiu aí trazer nesse 2x1. Os caras não tão usando as câmeras, eu vou voltar a minha câmera aqui do lado de baixo. Bota a sua câmera. Você tá com uma camisa com pouca estampa? Eu sempre tô com camisetas com nada de estampa. Hoje eu botei uma aqui de basquete, mas eu... É, é o time que vai perder, no caso. É, já perdeu, viu? Já perdeu. É, eu não imaginava menos. Já perdeu, né? Não imaginava menos. Mas e agora? Uma outra reflexão. E agora? A cabeça do Léo Drunk, por exemplo, que jogou o primeiro mapa, perdeu, ele não pode, né? É insano. Não se redimir, né? Mas tentar empatar o jogo. É insano, eu acho, cara. Você acha que ele tá aquecendo pro terceiro? Ou você acha que ele tá assistindo pra ver o que que dá? São perguntas, cara. Complexas, velho. Complexas? Complexas, velho. Porque ele pode tá aquecendo pra algo que nem vai existir, né? Exato. A não ser que ele tenha uma mentalidade tão avançada que ele tá aquecendo pro jogo de amanhã, né? Mas às vezes, será que ele não precisa assistir pra saber o que tá rolando? Não sei, ele não joga Vertigo? Ah, mas assim, então. Se ele já tá fora da Vertigo, ele vai jogar Vertigo, ele vai assistir a Vertigo pra quê? É, então. Eu não sei, velho. Então às vezes ele não tá nem esquentando e nem assistindo. Ele tá espalhecendo pro próximo, velho. Ele sabe o que é o pior? Eu não sei se ele tá jogando, mas se ele estiver assistindo, não é por aqui. Porque ele tá travado, ele tá lá fora do Brasil e também não vai ver por aqui. Olha que abalo, velho. Que abalo, cara. Que abalo, velho. Ele não consegue nem assistir. Ele quer assistir a vozinha pra ver o que ele quer e o que ele quer, né? Pra botar com a moral alta. Aí é abalo, né, velho? Mas tá tudo bem. Os pais assistindo. Pais do Léo Drank aí, ó. O Léo Drank jogou muito. Mandou mensagem por WhatsApp. Exatamente, velho. Ou vocês podem compartilhar a transmissão com ele por algum, né? É. Porque, meu amigo, God sent 1 o plano até o momento zero, velho. É duríssimo, velho. Quando você acha que não dá pra piorar, piora, velho. Você vai, né? Você acabou de sair, tomou o primeiro mapa e você fala, mano, deixa eu assistir, né, F? É, realmente uma mentalidade que vou falar, pô, assim, mas agora ele tá literalmente assistindo ali de fora, né? Eu não sei o que ele... O que você faria se fosse o Léo Drank nesse momento? Não joga vertigo, perdeu o primeiro mapa e agora tá aí atrás dos casos. Eu prefiro assistir, assistir atrás, assistir atrás. Assistir o jogo, assistir o jogo, é. E aí dá aquela aquecida envolvida, envolvida, envolvida. Eu acho que essa aquecida... É, até porque demorou pra cacete do primeiro mapa pro segundo. Dá tempo pra você voltar a aquecer o novo ponto, né? Porra, é 10 minutos e você aquece, velho. Acho que, velho, ali, ó, aquecida, né? E assim, você pode começar assistindo. Se você ver que tá dando muito bom, tu já vai lá e aquece. Se você ver que tá dando ruim, aí tu já fica por ali mesmo, né? E tem a outra parte também que você pode tá assistindo pra você, já que você tá sendo substituído na vertigo, pra você aprender as coisas da vertigo. Também. Pra que você vire o titular depois, né? Ninguém vai ser... Ele não vai se jogar vertigo pra sempre. Pra sempre. Porque ele pode ser que nem coloque ele no lugar. Se o TRK você não quer ir, eu tô aí, ó. Cara, e o TRK falando nele, o TRK, velho... Cara, não é só desse mapa, não, né, velho? O TRK, velho, tá dando uns balaços, cara, de Eagle. E sem sacanagem, o jeito que ele joga é muito feio sentado na cadeira e a mira dele é do tamanho de dois bonecos. Eu não sei como é que ele mata. Ele matava muito, Diego. Aqui eu tô falando, eu tô na companhia de duas pessoas que jogaram muito ao lado do TRK, né? O boizinho é todo torto, velho. Ele é todo torto, mas eu vou falar o tanto que ele é torto é o tanto que ele é bom, velho. Ele é bom, velho. É, eu não convivi, eu confesso que eu não convivi com ele pra saber se é torto ou não. Mas tá aí, dois que conviveram estão falando aí... Complicado, né? É complicado. Eu falei que ele senta... Calma, ele senta torto, né? Não, ué. Não, ué. Falar que ele senta torto. Ele senta torto, tá aí, ó. Até aí tudo bem, falar que ele senta torto, eu acho que tá ruim aí, né? Tá, tá aí. Tá aí, né? Tá aí. Senta torto demais. E o Michel confirmou. Ué. Tá dando dica no meu menino aí, mano. Deixa ele de paz. Aí, matou o cara aí, matou o cara. God 103, o plano zero até o momento. A torcida do plano é os planistas? E toma de molotov. Taca mais, taca a mãe. Nossa, velho. Olha só. Aí, olha o taquinho de terra metendo ele. Aí, ó. Olha o que vai buscar. Zicou, zicou. Mas olha o KM, ó. Caramba, velho. O KM tá dando dano, hein? Cara... Tão errando nenhuma. O KM... Vocês vão que é o Felps, né? Claro que... É, o time da God Scent, cara, muito disciplinado, né? Taticamente, velho. Cara, eu tô falando, porque eu tô assistindo. Esse time, ele tá minucioso. Tá cheio de perfeitola, cheio de pequenos detalhes. Não dá ponto sem nó, né? Não dá ponto sem nó, cara. Cara, aqui é 4x0. Ó, essa kill aí, ó. Você já decidiu guardar. Mas se der, tu pega uma kill. Essa kill eu não gosto muito, não, velho. Você tá indo guardar, mas você tá de olho se sobra uma, tá ligado? Cara, na real, também, se você for guardar muito cedo, você tem a chance de ser encurralado e que vai vai morrer nos dois, né? Então, você pode deixar o cara folgar muito, né? Tô guardando, mas se você vir até a base, assim, em 10 segundos, eu vou ter que cortar. Tem essa também. É, mano. Agora eu peço pra que vocês deixem o meu planismo à parte, mas eu convoco a energia de vocês, da rapaziada acompanhando aí. Vamos torcer pro plano esse mapa aqui, pra gente ter o terceiro mapa. Eu quero, eu quero também. Eu quero o bem do CS. Eu falei isso hoje, velho. Vamos dar uma planificada aqui? Eu não sei o quanto você gosta do plano, pra você tá pedindo pra eu torcer. Exatamente, eu quero o terceiro mapa, mas eu quero que você tenha o terceiro mapa. É, não, mas eu tô falando isso porque eu acho que você, pedindo pra eu torcer muito pro plano agora, você acho que jogou a última pá, velho. É, se você quer que o Gaules torça pro plano, né? O resultado a gente já sabe, né? Eu posso até torcer, mas... Mas não vai ter terceiro mapa, assim, fica em cima do ruro mesmo, velho. Cara. Mano, ó, na verdade eu não sou a Zika, porque o que eu queria já tá acontecendo, que era aquelas jogadas insanas, velho. A do Bartinha e a do Phelps, eu queria muito esse tipo de jogada, eu gosto muito, velho. Porque eu acho que o CS é isso, a beleza do CS tá nesse tipo de jogada, velho. É isso. Isso, né? Aquele lance que você sai depois, amanhã tá todo mundo nos barzinhos conversando. Em casa, né? Cada um em casa. Sim, no bar de casa, né? Cada um no seu bar, na sua casa, fazendo uma stream pra cada um, né? Fer, descobri. Fer e Michel descobriu o submundo do Happy Hour Online, cara. Uh! Oh, aonde? Depois você passa pra gente. Não, eu, cara, você quer fazer um Happy Hour Online? Porque eu não quero, velho. Não quero. Eu quero saber onde é, pra saber onde tá os doidos. É, então. Tá, empresas... Porque quando tiver rolando isso aí, eu não sei como posso sair, não. Cara. Os doidos tá tudo em casa. Tem até uma cara de jovem bebendo vodka no Discord. É isso, é isso, é isso. Vodka? Tá ligado, é gin agora. Mas ninguém que bebe vodka agora. É verdade, é gin, que não dá bafo. A bebida não engorda, é a bebida dos modelos. Não, engorda não, viu? Fica tranquilo. É, não sei, não tô bebendo nada. Deve ser matado. O plano tá aí, 4x1. Opa, falou de álcool. É round plano. Cara. Esse papo é bom. É bom. O pessoal, Michel... Você falou de vodka, parece que os caras... O pessoal falou que a empresa, a empresa, ela manda uma tábua de frios, petisco, pra casa do funcionário e um packzinho de cerveja ou saco... Esse rolê, então, é um rolê legalizado, Galvão? É, que as empresas... Não. Não, as empresas fazem... É uma plataforma, é uma plataforma que você socialmente vai andando perto das pessoas da empresa online. Tipo, o Happy Hour é de mais de 100 cabeças, Michel. Tudo online, com as câmeras abertas, cada um bebendo em casa sozinho. Presta, o jogo já desandou, viu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já desandou, cara. Aí, ó. E outra coisa, viu? O TRK tá aí, ó, matando todo mundo. Eu vou falar pra você. Não sei se vocês sabem, mas o TRK é um dos caras que mais aguenta bebida na história. Eita. Meu amigo. Meu amigo, não dá. Não dá. Eu aposto com qualquer um aí. Eu não... Eu não me oponho, não, velho. Não, não. A gente ganhava um jogo, por exemplo. A gente ganhava um jogo no dia seguinte. Eu era day off, né? A galera gosta de tomar uma, né? Tá. Mas o TRK, ele é um cara que gosta de tomar uma, né? Ele gosta de ficar lá até ele cair, né? Mas não chega a cair no chão, não. Porque ele não dorme. Ele é um cara que começa a tomar uma uma da tarde, no sábado, por exemplo, né? E no domingo, uma da tarde, você vai descer pra almoçar. Ele tá lá sozinho, sentado, tomando ainda. Esse aí é mirado. Ele fica tomando sozinho. A galera vai dormir, ele continua bebendo sozinho. Liga pros amigos dele. Fica lá. Fica bebendo. Ele não sai mais. Com a caixinha. Com o JBL, né? Exatamente. Sozinho. Com a JBL. Com o setanejo, interior tranquilo. Teve um dia que eu fui dormir, era, sei lá, meia-noite por aí. 48 horas bebendo? Mais que isso. Eles não, eles só não bebem 48 horas porque tem que trabalhar, né? É. Porque, pelo amor de Deus, enquanto não houver trabalho, ele tá de pé. Só o Bartim, velho, rasgou os três do meio de Mac-10. Como é que ele fez isso? Meu Deus, velho. A história se repetindo aí. O Bartim passou no meio dos três de Mac-10, cara. Round armadão. E era um round forçado aqui do time da God Sent. Quem que tá com essa flecha aí? Quem foi? Boa pergunta. A gente vai ver no replay. Foi o TACO? Porque teve, não sei, não sei, mas teve, teve. Olha o Chucky aí, ô Michel. Teve uma perfeitinha. Não, velho, esse time aí é... Ué, falaram que o KNG que fez a perfeitola. O KNG fez a perfeitola? Só se... Ué. Ué, achei que o KNG tava ali no plano. Ué. A gente vai ver no replay. Parece que a gente vai ver no replay aí. Não, não. Foi no TR, sim. Pela movimentação do TR, ela tava pronta pra explodir. Não foi do CT, não. Pode ter dado uma assistência ali em cima do KNG, mas é aquela que cai nas formas e só pisca. E o CS, ele mostra como se fosse uma assistência disso aí. Aqui tá travado ou eu tô doido? Tá, 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 o pessoal tá meio virado pra um lado ali, mas tá, o tempo tá, ó, replay, replay. Replay rolando, olha lá. Flash rolou. Ué, KNG, KNG. Beleza. KNG. É isso, então. Então, a gente, ó, a gente falou muito de bebida e o KNG já tá um pouco alterado, bangando amigo, né? Cara, eu não sei. Não tá certo aí. Não tá certo aí, eu não sei. Vou falar de água, ó, pra reidratar os garotos. Eu não sei, ué. Tá travado, tá travado, tá travado. Não, isso aí, nós já tá falando com eles durante a Cash Cup e a internet. Pode ser estudado umas caídas aí. Chutaram isso aí, chutaram o roteador. Não tá live, isso aí? Ah, não pode estar, não teve dano, não teve nada. Ok, tá rolando a tira de água. Mano, mas eles caíram de um jeito que o time nem percebeu. Agora tá olhando o plano, agora não tem de nada, agora é vira porrada. Agora, agora... O Henrique já tomou a primeira, não sei quem foi. Até o cara, o cara do switch, né, da mesa de corte perceber que não tá rolando o jogo, é assim que você pega, ó. O cara, ele tá no alt-tab agora, né? É porque ele fala, começa o jogo, vai ter o comecinho do round, o cameraman tá fazendo os baradawe dele e tal. Essa é a hora ali que ele tá no zap trocando uma ideia. Exatamente. Tá todo mundo mandando mensagem pra ele no WhatsApp pra ele olhar o jogo e ele ver olhar, né? Ó lá, ó lá. E ele não vai pausar não, vai restatar. Não vai botar nas câmeras de ninguém, tá ali, suave. Mas é por causa desse rolê até que tá tendo esse espaço maior de mapa e tal, tá falando problemas de internet. E a rapaziada do... Do México, né? É. E parece... O Codicente tá tendo uma zica aí onde eles estão, mano. Parece que a Nazinha... Eu acabei de ver isso. ...desafiou o TRK para uma... Eu quero colocar dinheiro no TRK. Eu posso televisionar. Por mim, tá, eu tô lá esperando. Detalhe, eu vou dormir, vou acordar, o TRK vai tá lá. Isso eu posso garantir. Nazinha, se você consegue começar uma da tarde, no outro dia uma da tarde, ou acordar pra almoçar e você tá lá tomando uma sozinho ainda, eu vou falar pra você, você vai perder dinheiro. Cara... Eu coloco o Milão, o Milão no TRK. Ah, eu vou te falar que eu nunca vi nada igual, mano. Eu nunca vi. O Gordox tentou, meu amigo. O Gordox tentou. Mas o Gordox não durou seis horas. Olha... E tudo isso ainda vem pisando, né? Não, vem pisando tranquilo. É fumaça pra cima, só é fumaça pra cima e toma de vodka. Mas tem uma história aí de Las Vegas aí que surgiu, mas não apareceu. Essa daí eu não conheço não, mas acho que foi aí que o Michel aprendeu que era Tortão, né? É. Pô, não, tô errado. Eu acho que não pode falar, né? É a maneira que ele se senta para jogar Counter Strike. Mas as saídinhas de Las Vegas aí, esse amigo aí, ninguém tancava ele não, pô. Todo mundo saía, o sol raiava, dormia, acordava, ele tava lá ainda. O cara voltou, o cara... É, o cara da mesa de corte voltou agora e falou, porra, não tá tendo jogo, perdão, ó. Deixa, pá. Cara, dá tempo, viu, Michel? Que é Las Vegas, você morou, a T1 morou em Nevada, né? A Karine, a mulher do PNJ, acabou de responder que o TRK é fora de base. Nossa, você não tá entendendo. É dificilmente eu vou colocar meu dinheiro em alguma coisa que eu não tenho quase certeza que eu vou ganhar. Não, isso aí é safe bet, inclusive em Vegas o Ale, ele fazia esse rolê que o sol raiava, tava on geral, dormia, o acordou, ele tava lá. E ele gostava de ficar na jacuzzi sozinho. Só na JBL. Eu não tive o desprazer de ter essa imagem na minha cabeça, né? Graças a Deus, eu só conseguia ver ele realmente sentado ali na cadeira, ali, tomando uma. Ele ficava na jacuzzizinha, velho. E foi na jacuzzi que você aprendeu que ele era tortão? Não, não, isso aí eu já percebi de início, sentado. De longe. Cara, me deu uma certa nostalgia. Teve um rolê, teve um rolê da... Meio que quando teve a despedida, assim, da T1, que teve umas imagens, umas fotos. Eu acho que era do próprio TRK, meio que tinha uma piscininha, né? A T1 não tá mais nessa casa, ou tem, de nevada? Mano, eu acho que tá, mas quem tá lá, até onde eu sei, né? Mas quem tá lá é o PEN, velho. O PEN tá na casa do time. É o PEN ou a PEN? O PEN. Porque é o time ou a organização? O time, sempre. Mas é o DOR ou é a DOR? A DOR. Mas por que você tava falando que é a Água Adicente? Alguém falou Água Adicente aqui? Sim, você, no começo, falou o time da Água Adicente, né? Tava assim, sim. Velho, eu lembro disso aí, Michel, das fotos, muita melancolia quando eu vi as fotos. Parecia uma despedida que eu falei, nossa, velho, esse rolê acho que nunca mais vai acontecer, velho. Porque o time... Eu puxei esse bar, eu tava respondendo o amigo aqui. Não, mas, mano, isso aí do nada buga. Mas a minha filosofia é a filosofia do O. Mas às vezes você acaba errando. É que você pode falar, por exemplo, né? Você pode falar a Água Adicente, o time da Água Adicente, porque é o time da Água Adicente, né? Exato. Aí quando você for falar o Água Adicente, aí é o time Água Adicente. Entendi, dá pra você usar os dois dependendo do prazo. É, deve ter sido por aí. Vou te ajudar aqui, né? Pra gente sair aqui no empate. Obrigado. É porque era meme, antigamente, esse rolê de falar o Água, né? É, já teve. Antigamente mesmo, né? Que tinha o carinha no fórum da V100. Nossa, esse time da MBR é horrível! Né? Que aí era um negócio meio esquisito, mas acabou se naturalizando aí, velho. Você prefere o quê? Então, mas aí ele usa esse, né? Quando ele fala esse, significa que ele tá querendo falar de masculino, né? Esse time, né? Então, esse time dá a organização da Adicente. Ele usou as duas, né? Ele colocou o time como masculino e a organização como feminino. Quer dizer, você, Fê, você jogou no MBR ou na MBR? Eu joguei... Cara, acho que é no MBR. Eu também acho, porque eu acho que quando o Fê jogou, era o time do MBR, né? E aí ele foi virando a organização do MBR. É, porque a organização não era do MBR, a organização era do Immortals, né? É. Então, no SK, você jogou na SK. Joguei na SK. Na SK. Caramba, esse negócio cada vez fica mais... Porque antes era só time, o cara montava um time, era o time, era o time do G3X, era o time do não sei o quê, o time do MBR. Pra você ver. E aí os times foram virando organizações. E aí virou a organização da T1, a organização MBR, saca? Aliás, tem essa passagem aí, né? A Fúria, né? É, nesse raciocínio aí, o Fúria sempre foi a Fúria, então, né? A Fúria. Porque sempre foi a organização. Exatamente. É, a Fúria, sim. A Fúria já veio sempre sempre... Esse argumento eu entendo até. Talvez você pode falar o time de CSGO da Fúria, né? É, o time de CSGO da Fúria. Aí é onde você pode usar o seu O.A., né? Cara, aqui, ó, aparentemente, eu tô de olho aqui no grupo, né? É, tá pra voltar, né? Já tá voltando, tá o delay aí pra... Tá no tempinho do delay, mas a partida já tá voltando aí, né? Cara, é duro, né? Porque se existe um delay, já não é ao vivo, né? E se não é ao vivo, tanto faz, sério. Mas se você quiser ao vivo, eu posso até ao vivo aqui as informações pra vocês, como dá. Também dá, não é? Sempre tem. Mas não é? Cara, dois minutos de delay, duas horas é delay. Se tem esse pequeno delay, a Zika não existe. Como é que não existe? Já existe. Exatamente. Não existe porque tem um bug de Matrix muito forte nisso, viu, Michel? Porque você, na sua linha do tempo, você já sabe o que você vai falar. E aí, a partir do que você vai falar, as Zika já acontecem, entendeu? É um negócio meio dark, né? É meio dark. Você muda o passado, né? O futuro muda o passado. Porque assim, ele vai, tipo assim, ele vê na linha do tempo de quem vai Zika, o que ele vai Zika pra no passado a coisa acontecer, entendeu? Entendi. Ah lá, o Léo tá assistindo o jogo. A gente perguntou e ele tá assistindo. Olha aí, tem câmera aí. Quem perguntou aí, olha. O VSM, no momento, ele não está assistindo. A gente tinha a dúvida do que o Léo tava fazendo. Tá aí, acertadinho assistindo. De guardanapo. O TRK, ele tem a skin de contador, né? Esse óculos aí de contador, né? Dos anos 80 ali. E a rapaziada aí do GodSent, velho. O webcam do... Do além não tá muito boa, né? Voltamos. Cinco GodSent até o momento. O GodSent só o céu que tem o webcam, né? Mano, eu não sei, velho. Aí é uma boa coisa. Eu só vi nele. Mas eu acho bom. O Felps é um cara bonito, né, mano? Se ficar colocando a lata dos outros caras, não fica legal. Acho que até a organização proíbe os jogadores. Deferia, viu? Deferia. E o Felps não tá nem aí pra nada. Que isso? Meu amigo. Não tá nem aí pra nada. Tá aí, ó. Bota a tela do homem que tá aí, ó. Caramba, velho. Sei, eu sei, né? Que isso? A Gambit salvaria com certeza. Salvaria. A Gambit já tava nesse momento em 16 pixels roubados cada um. Cara... Eu tô assustado com a Gambit, Fer. Que eu comentei que de CT você consegue. Tem esse meta de guardar, tá ligado? A Gambit, ela já tá no meta de TR, cara. Você tenta... Um carinha no começo do round tenta um piquezinho e morre. O outro carinha vai tentar duelar ali, morre. Tá 3x5, 1 minuto e 30 de round, os caras guardam as três armas, velho. É, é um negócio... Isso aí é baseado em estatística, né? Isso aí são times que jogam por estatística, né? O que mais dá certo e o que mais dá errado. Se, por exemplo, acontece uma situação, o cara matou um cara ali assim acessado. O cara faz uma conta de quantas vezes ele ganha e quantas vezes ele perde em cada situação, né? Se tiver por negativo, ele não faz, né? Inclusive, aproveitando que eles que estão aí mais apegados ao CS aí, eu quero saber, velho, predictions. Mano, o Gambit realmente é o bichão da goiaba? Eu acho, eu acho. Eu não acho. Eu acho, viu? Eu acho. Eu acho que o CS na LAN não vai ser igual o que tá sendo agora na pandemia. Não acho. Eu garanto pra você, CS na LAN 3 mesmo mudou esse HTV inteiro. Mas o CS na LAN não vai ser o mesmo na net. Mas eu tô falando o caso Gambit, tá ligado? No geral, vai ter muita mudança. Eu acho que muita gente vai se surpreender com essa Gambit na LAN, velho. É, porque a IMT na LAN é a volta da LAN, né? Eu não sei se vai se surpreender, porque eles já estão esperando, né, acontecer. Ou eles fazem igual ou eles vão fazer pior, né? Você acha que eles vão ser melhor ainda do que eles estão sendo na net? Eu acho que eles vão manter, tá ligado? Se surpreender que muita gente acha que eles não vão se sustentar na LAN, eu acho que eles vão se sustentar na LAN, velho. É, sim. Eu acho que tem uma grande parte que tá esperando que... Calma lá, colou a LAN, agora eu não tenho ideia. Mas, mano, eu vejo o mundo onde esses caras vão se manter aí, velho. Então, eles vão se sustentar. Outros times, eu acho que não. Outros times, eu acho que a grande maioria, não. Mas a Gambit é mais pela mentalidade que os caras estão jogando um CS, velho. Que não é CS, ah, tá na net, tá na LAN. O cara... Mas eu vou falar pra você, a mentalidade sua de CS, ela é uma, né? Até quando vem a pressão em cima de você. Exatamente. Eles vão ser o time que vai... Todo mundo tá olhando, né? Mas é o time mais estudado hoje no CS, né? Sim. O time mais estudado, o time que vai chegar na LAN com uma pressão absurda, que os outros não vão ter, né? E hoje tá todo mundo falando, vamos ver se eles são um bichão mesmo. E é aquilo, você começa a jogar e você não mostra que você é um bichão no começo, aí você vai ter que ter bola pra você voltar no jogo. E se eles têm experiência pra isso, tem jogadores que têm muita experiência, né? Vai ser legal disso. Eu não sei, eu não sei o que vai ser. Não, isso aí que o Pê tá falando é truque. Você fica vendo os caras indo bem, indo bem. Só que quando começa a ir mal, é o tubarão que sente o cheiro do sangue. Exatamente. Não é, velho. E a pressão, né? A pressão que a gente tava falando, né? Cara, quem tá falando, né? Aproveitando, pensa, ah, NBA, NBA. Na NBA é assim, velho. Tem um cara lá que é o monstrão, que quando ele tá na casa dele, ninguém grita pra ele fazer arremesso livre. Ele acerta tudo. Ele vai pra casa do adversário, a gritaria é tão grande que ele... Porra, velho. O cara não erra... Eita. O cara não acerta nem a tabela, nem o ar. Ih, ih, desandou. Desandou, né? É. A NBA é depois da CMD3, senhores. A NBA é depois da CMD3. Então, vocês aguardem aí com paciência. Esse tiro na game, por exemplo, já não rolaria, né? Nossa, quatro kills do Phelps, velho. E aí, eu acho que tem uma regra que o Phelps, ele deve cazar, tá ligado? Se você fez quatro kills e ainda tem bastante vivo, você tem que procurar o Ace, velho. É que, na real, quando você mata o quarto, parece que o 7. Ó, ó, ó lá, e deu, e deu, tá aí, ó. Eu não, eu acho que o cara tem que tentar, velho. Eu vou dar um F5, porque eu tô um pouquinho atrás de vocês, peraí. É aí, quando você for falar, dá um F5, que aí eu falo... O que é que eu falo o tempo aqui? Você tá em qual tempo aí? Eu tô no replay, eu tô no replay. Ó, 7, 6, vai falando, fala o seu tempo, fala o seu tempo. Agora tem, 7, agora tem 6, 5, 4, 3, 2, 1... Beleza, 55, foi, foi, foi. 7 a 2, ó, travou? Será que o Phelps travou? Ué, o Phelps travou, travou, travou. Já mandaram a mensagem do NotLive, NotLive na tela. Nossa, ele travou e o Lato deu um pique. Nossa. Tudo bem, vai rolar o Fairplay aí, NotLive já foi enviado, e não vai voltar, vai voltar ao round normalmente. A gente vai, tá aí, né? Olha, meu amigo. O TRK parece que, mano, tá querendo o jogo, né? Ele tá assim, beleza que não tá valendo, mas se você vier aqui, eu vou te dar uma pedrada, né? Fê, o Michel, você que tá assistindo, você acompanha uma NBzinha? Gosto. Você acompanha, Fê? O NBzinha acompanha, Fê? Você viu, você viu o rolê do Antetokounmous, que é o grego lá? Não, tô sabendo. Mano, ele é uma das grandes estrelas hoje da NBZ, né? E aí tem o arremesso... O Greek Freak. É, e aí tem o arremesso livre, né? Que aí, ele, você tem, na regra, são 10 segundos que você pode usar pra arremessar, beleza? Tá. E ele é um cara que ele gosta de usar o 10, tá ligado? Ele concentra, ele respira, ele faz a movimentação. E aí, quando ele tá jogando na casa dele, a torcida toda respeita, tá ligado? Certo. E a bola vai certinha. Agora, quando ele tá na casa do adversário, o ginásio inteiro começa a contar pra ele. Com certeza. Um, dois, três, tá ligado? Pra dar aquela saca? Uhum, aham. Botar ela perguntando na mente. E tem bola que ele não acerta nem a tabela, nem o aro, nem nada, cara. E é um rolê que, tipo assim... Nesse Game 7, tava tendo esse rolê aí, né, velho? Eu conversei com especialistas, Michel, o pessoal, tipo assim, é um rolê meio que inacreditável. É um cara muito, muito bom de fazer o airball num arremesso livre, tá ligado? Uhum. E pra você ver, é um cara que sente a pressão, velho. É como se fosse o pênalti, o cara isola, né? Isola! Cara, o cara, quanto mais experiente ele é, mais responsável... É que, na real, você vai falar assim, pô, o cara é muito experiente, ele não sente a pressão. É que, na real, a pressão dele é diferente da sua, né? Se você é um cara que joga no top 20 hoje, aí no Tier 2, por exemplo, não é a mesma pressão do cara lá de cima. Por mais que o cara tenha mais experiência que você, o tipo de pressão é diferente. E a batatinha? A batatinha tá rolando, né? Que batatinha gostosa, né? Vai ser, mas daqui a pouco ele vai colocar ali o babador ali, já era, né? Que batatinha gostosa, né, velho? Olha! É, e tá aí nesse campo, então, o Cobis tá podendo ficar junto, né? No RDR não tava podendo ficar junto. Mano, eu acho esse o bagulho ideal, mano. Quer ter 6 players? Joga com o Revesa. Quer ter coach? Deixa coach. Deixa todo mundo ficar livre aí, mano. Isso é bagunça, né, Michel? Não, 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 na sua época ela não tinha nem TS, ela gritando um com o outro mesmo, já era, né? Porra, velho. Agora tem até admin dentro do TS, pô. Você vai lá fazer uma piada lá, o admin, ele só manda, I'm recording. É, não dá, né? Não dá, né? Eu acho que esse negócio de ficar jogando com TS, eu peguei muito no final do 1.6, tipo 2010 pra frente. Mas na época do Gal aí toda... Mas você já jogou um jogo in-land com TS, Gal? Pô, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Michel? Obviamente, né, cara? Eu não sou das cavernas, não. Na verdade, eu até sou, mas não jogava TS. Você parou de jogar em 2007, porra, cara? Você tá de brincadeira com a minha cara, mano? Você parou de jogar em 2007, pô? Não tinha TS. E não tinha TS, Michel? Na LAN não tinha TS. Tinha sim, velho. O TS é de quando? TS... O sistema TS a gente usava na net, na LAN era gritaria... Não, tinha... É aquele negócio, ó, se você tinha o TS, mas tava todo mundo gritando como se não tivesse, tá ligado? Foi em 2005 o TS, aí, ó, de 2005, já usava um pouquinho, sim, velho. Cara, isso me lembrou muito daquele meme que rola. O cara coloca assim, a porta foi inventada em 1700, não sei o quê. Pessoas antes de 1700, né, que batendo na cara, pra ver, escrevendo a parede, tá ligado? É... TS inventado em 2005, antes disso, porra, ele fazia o quê? Gritaria rolando. Cara, gritaria rolando, tá ligado? Mas mesmo com o TS, a gritaria, ela continuava, tá ligado? Aí a gente falou, dá uma maneirada aí na sensibilidade e tal, mas rolava um TSzinho, velho. É porque tinha... E vocês usavam bind no começo, no TS também, pra falar? É... Eu usava muita bind no teclado pra mandar a tática, né, no SEI, né, porque você tinha... Muitas vezes você não podia falar na LAN, né, gritar a tática, aí você tinha os bindezinhos, eu tinha os F... Já bindava. Tudo bindado, tudo bindado. E aí eu tinha CFG por mapa também, eu tinha CFG por mapa. Então, por exemplo, eu tenho... Do F1 ao F12, né? Aí, porra, mas cabe 12 táticas, mas são muitos mapas, então eu tinha CFG de cada mapa, muitas vezes também. Esse rolê, tá ligado. O pior é que até hoje você consegue acesso a essas configs, mano, tá ligado? Se você for na internet, você consegue acesso. Tá. Vários times faziam isso, tá ligado? Era muito engraçado, e tipo assim, as táticas eram muito feias, tá ligado? Era passar assim, e você falava, meu Deus, meu cara jogava um CS assim, tá ligado? Tipo, ela tinha uma bind, literalmente, eu vou dar um rush B. Rush B, não tinha tipo, sei lá, explosão, não tinha nada, eram literalmente cruas as paradas, era muito engraçado. Cara, é duro, mas é, né, velho? É real, velho. É que também rolava o rolê de você ser errado, dependendo se você estava jogando evento grande, com muita barulheira e tal, você usar o TS sem o bind, era osso, saca? Aí você botava o bind, mas às vezes, numa lãzinha mais silenciosa, eu nem usava o bind, pra não ficar meio que mudando tecla, né, no meio do jogo. Porque tinha esses rolê, né, quantos campings, feira, né, que rolava, que você estava dando a vida, você treinou meses pra colar ali, velho, tá jogando pela sua vida, nada do... É isso aí, vai começar a exposição de baruto aqui do lado, mano, você é louco, fica uma putaça com isso aí, velho. Nessas BGS, rolava muito isso. quando tinha evento, velho. a energia tá comendo um biscoitinho ali, de óleo, é isso? Você é biscoito ou bolacha? Cara, pra mim é bolacha, cara. Pra você é biscoito? Não, pra mim eu falo certo, não é biscoito, pra você é errado, mas tudo bem. Cara, mas... Eu, você... Casey, tome de ader. É, eu não sou muito, você fala, eu não sou o cara que, 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 tipo, me importo muito não. Também não me importo não, velho. Tipo, cara, quer falar, fala, né? Eu não... Mas é bom pensar que a maioria das pessoas que não se importam são as que já falam certo? Ah, mas eu acho que eu tô muito certo. Porque as que falam errado, tá nem aí. A pessoa que fala bicicleta, por exemplo, ela não vai ligar se você falar bicicleta. Não, bicicleta, iorgut, cardaço. Então, as pessoas que falam certo são as que mais se incomodam. É, então. Então. Mas eu não tô me incomodando. Então, é porque você fala errado, você já tende a não, né, não se importar as pessoas que falam certo, né? Sim, existe aí, então, exatamente. É. E é, e é bom isso. É bom. Deixa eu olhar no grupo aqui. Nossa, agora, peraí, deixa eu ver, porque o pessoal passa, mas deixa eu ver. Temos a informação, velho, temos a informação. Deixa eu ver aqui. Ó. Parece que ainda não, velho. Parece que sim, parece que sim, parece que vai voltar a qualquer tempo, ou ainda não. Tá. Ô, Michel, pode fazer uma pergunta. lembrando aqui do começo da transmissão aqui. Cara, você tava falando que os grupos, eles não foram muito bem colocados, só que você falou um grupo, né? É. Eu tô até agora esperando o segundo grupo. Não é que começou o jogo, na hora. Mano, atenção. Pelo visto, é extra salt, triumph, God senti o plano, né? Mano, eu sinto que, mano, tá bem desequilibrado. Eu vejo os quatro grupos, os quatro times, os quatro times do grupo B, melhores que três do grupo A. pra mim, tipo, a rapaziada do PEN, tá no nível de todos do grupo B. Mas, assim, os quatro do grupo B, pra mim, tão à frente legal. Do astronauta, terceiros, garotas, rebeldes e terceiro impacto. Se fosse por CID, se fosse por CID, vamos imaginar, por CID em relação ao, ao ranking HLTV, tá? Se fosse por CID, a gente tá com o CID 1, 2 e 4 no mesmo grupo. 1, 2, 4 e 5. Saca? A gente tá com 1, 2, 4 e 5. E a PEN, que seria CID 3, ela tá com 3, 6, 7 e 8. Então, sim, o grupo A, ele tá muito mais tranquilo, velho. Tá muito mais tranquilo. E esse grupo, ele é feito por CID, então é isso? Não, não. Na verdade, como é DreamHack Open, é que assim, mano, na verdade, o rolê é o seguinte, velho, a DreamHack Open, ela é a porta de entrada pra liga profissional. Esse é o conceito que os caras têm sobre a DreamHack Open, que é onde um team pode jogar um qualifier aberto e aparecer pro mundo. Só que aí, nessa era que a gente tá vivendo, todo mundo quer levantar... Aqui voltou, hein? Aqui também. Todo mundo quer levantar algum troféu, e aí tá valendo tudo, porra. Não importa se é open, se é fechado, se é aberto, se é campeonato ruim, se é bom, todo mundo, o time bom, quer ganhar alguma coisa, cara. É isso, e time bom não escolhe adversário. Não escolhe adversário. Então, meio que vandalizaram a DreamHack Open, que teoricamente era um campeonato aí pra rapaziada do chat estar jogando, velho. Que dia. Entendeu? Deram uma vandalizada, velho. Sempre uma época... Rapaziada do chat pode jogar um medium, né? Teve uma época, há pouco tempo atrás, velho, que era inimaginável um time bom jogar uma DreamHack Open. Os caras mesmo, eles perguntaram, mano, tu vai querer transmitir a Open, tá ligado? Não é um rolê... Começou agora, tá ligado, velho? Começou agora, velho. Você jogou DreamHack Open, Z? Open eu nunca joguei. Então... Tô falando, velho. Não existia esse mundo que você assistiria o SK barra LG jogando uma DreamHack Open, velho. Não, se pode, eu joguei sim. Ou não? Não sei. Eu não sei. A gente ganhou uma DreamHack, agora qual foi, se foi Open ou não, lembra. Uma da Suécia, não sei se era Open. Mano, tinha umas DreamHack, que você tá confundindo, acho que vai ganhar. Rio, DreamHack... É, isso aí não é Open? Espanha, não, velho. Então, beleza, foi a que eu ganhei, foi... Nem sei o que. A DreamHack Open, hoje... É, se for pelo vídeo, foi a DreamHack pro teu cu, né? É, não, então, 8 ou 2. a DreamHack Open, ela é, hoje ela se tornou um campeonato que ela é a portinha, a porta de entrada pra um time aparecer, entendeu? Então, é mais por isso, assim, velho. Mas pode ser duro, né? Às vezes, né? Ah, a sua porta de entrada, por exemplo, ela dói, machuca? Ela tá suave, cara, ela tá entocada, cara. E é porque eu achei que só saía. Ah, então, ela tá entocada. Mas é uma porta de entrada, né? Saída. Não, eu pensei que se essa porta de entrada doer, você falou que, mano, nem sempre, né, que você falou. Me ajuda aí, me ajuda aí, me chama. Ah, esses papos, é aí, cara. É, é 8 a 2, o negócio tá maluco, né, cara. E o plano tá rodando nesse papo aqui, o plano tá rodando, o negócio tá ficando louco, né? Cara, isso aqui é pique do GodSent? Esse é pique do GodSent. Só que aí é que tá o rolê louco que rolou, velho. O plano, ele picou o lado automático, então, eu nem sei se esse mapa tá CT ou TR. eles tiveram algum problema, acho que de conexão, e eles não conseguiram vetar o segundo veto, nem escolher o lado do mapa da GodSent. Ah, é? Foi automático, velho, foi automático. não, não deve ter acontecido, não, deve ter rolado mensagens ali no Discord ali, falando, pô, a gente não tá conseguindo, de que é isso. Pode ser também, pode ser também. Tenho certeza. Mas já aconteceu, viu? Não tá tendo, não tá, não tá. Tá muito a perfeição. E o pior é que eles estão entrando lá, eles estão entrando bem, eles estão entrando tudo, né? O Centro chegou num momento que tá difícil pro cameraman achar alguém vivo, cara. Ele troca a câmera pra alguém vivo, o cara morre. O cameraman, na real, ele tava aquecido com esses pausas, aí, tem uma esfriada, né? E o jogo esquentou e o cameraman esfriou. Ó lá. Ele tenta achar alguém vivo, velho. Porque o cameraman pausou a partida, será que ele ia ser uma boa, né? Troca uma câmera, faz aquele tour, né? Pra não perder o ritmo, Tem dois fatores, né? Que é o fator do aquecimento, né? Que ele pode perder. E esse mapa, esse mapa aqui, ele é o terror do cameraman, porque ele tem andar de cima e andar de baixo, né? Nossa, esse mapa aqui, pelo amor de Deus. Esse mapa, ele é o terror do cameraman, velho. Então... Aí, ó. Primeiro, hein? Ó. Que informação, hein? Ó. Caramba. E detalhe, ele já meteu o primeiro, o primeiro Ace dele em 2021 e o segundo na Vertigo também, né? Que isso, olha aí. Dois, esse pro Felpão. A jogada do Felpera na D2 foi o primeiro Ace dele de 2021 e não satisfeito, ele já fez mais um nesse mapa. Eu quero ver se vai aparecer de novo aí um fato curioso, engraçado. Vou falar uma coisa, velho, quando você fica um pouquinho nesse rolê gringo do CS aí, o jogo regional, no caso, né? Do BRXBR, ele tem um climinha diferente, tá ligado? é, cara, ele vira uma loucura, cara. Ele vira uma loucura. É porque o clima do CS do Brasil contra o Brasil, ele não é só contra o Strike, é o Felps maratona de novo. Nossa, eu tenho a chance dele voltar e matar os dois de possas ainda. Ele voltou. Tá cego. Nossa. Nossa. Hum, rasgado. Olha o TRK de Eagle. Olha como ele vai. Ele tem um rolê que dá meio que um spray de Eagle, O TRK, se eu perceber, se eu quiser dar umas espadas de Eagle. Fora que o tiro não pega nele, né? É, eu ia falar pra você, ele tá protegido ali, Tá blessed, né? Os caras compravam. Um dos enviado por Deus e um dos abençoado, né? E o abençoado é o rolê dos gêmeos também, né? Os gêmeos que são os conhecidos aqui no Brasil como os abençoados, né? É? É. Eles são os abençoados, é a frase deles, Ué, o Kain... É. Epa! E ele escolheu a Double, hein? Beleza, Kaino. Eu gosto disso, Kaino. Ô, pera aí, mano. Aí. E parou pra comemorar, você viu? A mãozinha, tirou a mãozinha do mouse ali, ó, pra comemorar. Tá lá, né? Olha, 9x3, o plano volta. O plano volta. Se quem é for que não tinha o plano, eles têm o plano, né? Eles têm o plano, tá aí, Dois kills do TRK de Eagle, dois kills do KNG de Eagle e um de AWP. Olha, aí. O Henrique não se encontrou muito ainda no mapa até agora, né? AWP, a AWP da Vertigo, mantém muito kill de impacto, né? E o Henrique, na época ali da FURIA, ele jogava uma Vertigo de muita qualidade, velho, né? Muita qualidade. Muita qualidade a Vertigo do Henrique, velho. Isso é verdade mesmo. O Henrique, na época que ele estava jogando na FURIA, ele disparava o melhor jogador lá, velho. Não só lá, como no Brasil todo, na minha opinião, ele estava sendo o melhor jogador do Brasil. Não, o Henrique, ele estava a mais mesmo, velho. Estava a mais. Agora, nesse rolê, ele não tinha tanto que dividir, né? É. Hum, que isso? Olha o Lucas, salvou aí, até o momento. Pega de lado, faz KN. Olha. Que isso? Do mal, um X2, o KN está com dois de HP. AC4 não tapa do mal, e ele não tem smoke para pegar. Ele talvez esteja até aí, ó, dando uma olhada nas costas, mas a gente tem alguma coisinha. que ele só tem duas flechas. Ele vai fazer, ó, ele vai fazer o circuito todo, para ter certeza. Nossa. Aí tem como vocês dão uma pausadinha. pausou e vai? É, cê está um segundo. Pausou e vai. Pausou e vai. Pausou e pimba. Pausou e pimba. Pausou e pimba. É. Espera aí, confio aqui, para te ver. 11, 10, 9. Mais uma pausadinha para mim, que eles vão e vai ficar junto aqui. Aqui está 7, 6, 5, 5, Aí foi, perfeito. Recebeu aí a pausada? Cara, não senti não. Tá, e tem, né, para, para o breche aqui, Godbreche, né, eu tinha esquecido. Para quem está aí não conseguindo assistir o jogo, está fora do Brasil, vocês não estão me escutando, né, então não adianta eu dar notícia, porque está passando na Gaulesa TV, o mesmo sinal, para quem é de fora conseguir ver, né, porque está no CS aí. God, God. Então, mas eu acho que quem precisava saber disso, não vai ficar sabendo, né. Não vai. É, você está vindo aqui onde eles não têm acesso e avisando por aqui, né. É. O Twitter é luxo, né. É. É. Cara, pô, peraí, 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 peraí. O plano está de volta, mano. E o plano está vindo, hein, ó. Viu como é que o jogo é mágico? Depois de um eco aí que o plano ganhou, já deram, né, uma embalada, né. Um eco ganhou com o TRK e com o KNG, agora estão aí de novo, voltando no jogo. Aí. Voltando no jogo. Olha uma, um, um, um fremo aí, Fê? Tu roubou uma musiquinha de bunda aí, velho? Acho que foi a minha mina aqui, agora que eu ouvi também a música rolando. Vocês ouviram aí? É TikTok, né, é TikTok. A moda agora é fazer TikTok. Ah, moda é, viu? Não tenho. Cara, Vocês têm? Você gosta. Ela não tem também não, mas ela pode nos ver. Oi. Você gosta, Fê? Do quê? De assistir um TikTok? Não gosto. Você gosta, Michel. Você gosta que te toca? Depende de onde. Não, um Tikka-taka, não gosta. O Michel, o Michel, você assiste. Eu estou por fora total desse submundo do TikTok. Zero conhecimento. A Letty, a Letty, ela gosta de assistir e ela fica me mostrando uns Tikka-taka e ela fica brava que eu não dou risada, tá ligado? A gente é de outra geração, né? Eu sou, mas você também é, tá vendo? Eu não precisava, né? Ué, por isso que eu perguntei primeiro se você optia. Cara, tem uns que eu acho engraçado. É, lá. Mas realmente, a maioria não é pra ter graça, né? O difícil é o preço que você paga pra chegar no que é engraçado. Exatamente, porque o Tikka-taka tem um rolê de você ficar passando e passando e, mano, até você achar alguma coisa que você realmente gosta, você já desistiu. Ah, eu não pago esse preço, não, velho. É por isso que eu só fico no Instagram, entendeu? É por isso que eu só fico no Instagram. Então, a galera que gosta dos Tikka-taks mais visse vai aparecer no Instagram e eu vou acabar vendo, entendeu? Aí, ó. Então, o segredo é você, mano, fazer o filtro do Instagram, né? Fazer o filtro do Tikka-taka pelo Instagram, né? Aí, aí. Mas tem as pessoas que são curiosas também, né? Querem ver de tudo, né? E, às vezes, a pessoa acha graça, né? E, às vezes, vai acabar vendo alguma coisa que eu não queria, né? PSM, hein? PSM. Eita! Eita! E foi embora. Meu amigo. E pior que foi a flecha do TRK, hein? Flecha do TRK que derrubou o Lato, hein, mano? Pode crer. Se for brincar com o TRK ali no alto, não aguentou. Pode crer, velho. Jogou a garrafa pro Lato, mas novinho não aguentou, foi embora. 5, ó. Mano, esse jogo, ele tava meio perdido. Não, tava 9x2. Tava 9x2. 9x2 é game total. 9x2 não é com o que o TRK e o KNG ganhavam. Não é o Bartinto querendo trocar de Mac 10? É, esse PIC eu não ficaria, não. Eu queria ter essa, porra, esse otimismo. Eu não sei o que ele queria, mas ele tinha um plano. Caralho, velho. Ó, mostrando conhecimento do mapa, o KNG. Nossa, do mal. Meu amigo. Fel, porra, mas você tem que ficar ligeiro, né? E o do mal, ousado e covarde, velho. Ousado e covarde, velho. Quer que eu te resumo o que aconteceu agora pela tela do do mal? Você vai lembrar. Você falou ousado e covarde, né? Você lembra o Coldzera ou não lembra? Lembra, não lembra? O Coldzera matava, matava nego de costas, velho. Era pra quebrar o fio. Eu falo que ele lembra o Coldzera. O Coldzera é verdade, velho. O Coldzera foi um dos caras mais covardes de uma geração ali, velho. No sentido de, velho, rolava umas covardias sinistras. Sabe qual a maior covardia que ele fazia, velho? Era ele estar dando o retake e ele ficar parado esperando o Newby se mexer, velho. Ele não tá nem aí. Eu achava isso de uma covardia, velho. Que ele ficava 30 segundos e se quisesse explodir a bomba, a bomba ia explodir. Mas ele não ia se mexer. O cara ficava meio que, tipo assim, velho, meio que em choque, né? O Coldzera era o seguinte, ele confiava no time também, tá ligado? Porque se a gente, dependendo do que o Coldz estivesse fazendo, se a gente morresse, por exemplo, o round tava perdido, tá ligado? Mas se a gente conseguisse garantir ele matar um cara ou ganhar um tempinho pra ele, você podia ter certeza que ele ia frustrar alguém, tá ligado? Michel, não fica triste não, velho. Porque tava 9x2, o 10x5 não ficou tão ruim, velho. É. Pô, esse round bateu muito errado, mano. Mano, mas o detalhe desse round, né, nem a movimentação, né, covarde do do mal, foi ele começar a atirar no cara, o frag saiu da mira dele e ele conseguiu acompanhar o spray varado, velho. Cês viram? Tipo assim, velho, essa kill do do mal era uma kill que muita gente teria dado o começo dela o dano e o cara ia sair com 5, 10 de vida e podia ter dado uma merda de você falar, nossa, o cara pinou. De pegar de lado e não matar, velho. E o pior foi que enquanto ele tava matando esse cara, os dois caras chamaram a atenção pra ele e o Felps passou na smoke, se você percebeu, ele matou mais um de graça. E o Felps é rato na smoke, tá ligado? O Felps entrou na smoke e pirou, quando ele viu a brecha ele abriu, matou um de graça. Olha o Lato embora. Nossa, olha aí. Aí, como é que foi? Esqueceu de botar a grade ali no andar 50. Meu amigo. Agora, mano, vou falar uma parada aqui que eu, mano, eu suspeito que pode ser uma certa zica e eu não vi ninguém falando ainda. O rolê do bootcamp na região diferente da onde você vai jogar. Ué. Que é o rolê. Por exemplo, aqui o plano. Vou jogar o camp no NA, RMRs no NA, mas vou pegar um bootcampzinho na Europa. Ou então, o time que tá no NA e vai pra um campzinho. Mano, vários times BR tem esse rolê de, tipo, bootcamp numa região pra ir jogar na outra. E, mano, sei lá, às vezes parece que rola um choque. Eu não sei o que acontece aí. Ah, cara, é que a real é preparação, né? Você tem uma melhor preparação na Europa, com certeza, né? Então, os times que podem ir pra Europa, todos eles vão optar por ir pra Europa. Não tem nenhum time, por exemplo, que ele treine aqui no NA, por exemplo, que escolheu entre Europa e NA e acabou ficando aqui. O que acontece é que eles ou não têm condições ou não deu pra viajar, entendeu? Cara, isso acontece com todos os times. O clash de estilo, tá ligado? Porque, às vezes, velho, o seu problema é muito treino contra o Astralis, velho. Às vezes, o seu problema é que você treina muito contra o NAV, velho. Não é tanto, porque na Europa você encontra todo o time. Você tem um pano aí, Fer? Você tem um pano pra emprestar pro Michel aí? Cara, faz o seguinte... Ah, Michel, você, velho, você tá de brincadeira, cara. Então o que você tá falando que o problema de não ganhar é uma preparação... Você fazer a primeira preparação é ruim, né, isso? Preparação boa demais, é dica pra brasileiros, meu amigo. Eu tô voltando lá pra casa do Fallen, lá em Guarulhos, e eu ganho tudo, porra. Pô, isso aí é a melhor coisa, sabe por quê? Preparação difícil, que é o mon do caráter, velho. É, então, aí o lobby GC, ele é duríssimo. Tem muito time que veio jogar... Eita, travou. Não, tem muito time que... Não, eles estavam paradinho, era tática. Não, esse time tá travado, com certeza. Aqui tá travado o YouTube, eu volto agora. Não, ah, então é o YouTube. É o YouTube, é o YouTube. Quanto aí, 1,25? 1,6? 1,24, 1,23. Dá um F5, velho. Daqui a pouco você fala, porra. Tá, calma, calma. Ah, deixa acabar o rádio, né? É. É, vou falar pra deixar acabar o rádio, mas... Agora, com a do Albeneta esperando ele de frente, essa aqui, ou machuca o melório, ou não sei o que aconteceu. Nossa, velho, ele não tá conseguindo enca... Opa, encaixou. Ele tem que plantar, velho. O Lucas aí, se ele conseguir plantar, já é... Mas ele gastou a smoke pra olhar as costas aí. Aí não ajuda, né? Tá com quantos segundos? Eu tô no 55 aqui. Ah, então é. É isso aí. Quer dizer, a gente tá um pouquinho... Dá um F5 aí, ó. Você tá junto comigo? 47, 46. 7, 46. Eu vou mudar o F5. 44. Não, o Lucas, ele tem que gastar esse round, velho. Porque ele plantar aqui vai dar uma vida nova, velho. E aí, às vezes, vai que ganha o clutch, velho. O cara tá aí, ó. P250, colete 1. Dá pra tomar mais uns tirinho no peito. Um, pelo menos. O acidente é da F6 correto, velho. O tirinho no peito que ele podia tomar, já tomou, velho. Agora ainda dá pra tomar mais umzinho. Na coxa. Achou uma bala. 11, 5. Já foi. Eu vou ter que falar o meu. Quanto tá aí? Vai falando aí. 20, 19, 18. 18, 17, 16, 15, 14. Aí, foi, foi, foi. Perfeito, perfeito. Caramba! É, cara, aquela smoke, galera, a única coisa que ele podia usar pra tentar plantar era aquela smoke alguma hora, velho. Até porque se ele usasse aquela smoke pra ficar marcando suas costas dele, não adianta nada. O cara tá no ponto, clicou, vai todo mundo com minhas costas de qualquer jeito, né? Mano, bateu muito errado o último round do Ralph, mais esse pistol aí, mano. Cara, eu vou falar pra você que quem não tá batendo errado é o Phelps, né? O primeiro, o primeiro mapa, eu entendo que rolou a individualidade ali em umas jogadas da God Sent. Nesse segundo mapa, o God Sent tá sobrando, velho. Nesse segundo mapa aqui, o God Sent, velho, o 10x5 saiu barato, velho. O 10x5 saiu barato, velho. É, até porque perderam o 10x5, né, mano? É, então. Agora eu te pergunto, você tá num rolê de 6 do mesmo time, né? De 6 jogadores, né? Aí você joga o mapa, por exemplo, que o mapa dá uma desandada. Vamos supor que esse jogo termine de 16x5, por exemplo. Você que é o treinador, o que que passa na sua cabeça? Será que tem formação melhor? Será que realmente não dava pra ganhar mesmo? Já era? Os caras jogaram melhor e acabou? É, tem mais uma coisa pra você pensar, né? Passa tanta coisa. É mais complexo do que a gente imagina, né? Cara, é foda, velho. Mais complexo do que a gente imagina. Eu acho que a chance do time com 6 da disband é muito mais, muito mais rápido. É. Se você tá com 6, tá dando tudo errado, você vai falar, mano, é tão difícil de pensar, mano, tchau, tchau, Bahia. É mais, é mais gente pra brigar também, velho. Mas é também, mas é mais uma cabeça pensante do time pra resolver o problema, também tem esse lado. Muita filosofia, né? Mas o final mesmo tem que ser bala na cabeça e pronto, né? É duro, velho. Não existe a tática perfeita se você não matar os caras. Eu acho que assim... Nossa, que azar o batim teve, hein? Puta que pariu. Tem uma... Não vou falar que é falha, né? Mas tem um detalhe que é o seguinte. Eu acho muito válido essa rotação por mapa, mas tem um fator que chama RMR que você não vai poder fazer essa rotação. E aí como é que fica, tá ligado? É, eu acho demais dele lá. É bem complicado. Isso eu acho bem duro, tá ligado? Porque meio que eles treinam... Porque, velho, meio que o... O que mais você quer no final dessa brincadeira toda é o Major, velho. É. E aí acaba que, tipo assim, que eles treinam e jogam e tal informações que não são do rolê do Major. Exatamente. Tipo assim, meio que você cria um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes também você não abre as pernas jogando o outro campo e você chega no Major com coisas diferentes, né? Mas essas coisas diferentes que você tá falando é ruim na sua cabeça aí na Europa, como você acabou de falar. Não, eu não tô querendo dizer down de 30. Tipo assim, qual a formação que... Cara, o rolê hoje, Michel, é um rolê ainda, tipo, pague um e leve dois, né? Porque hoje o bootcamp na Europa, ele virou um bootcamp que você tá na Europa barra C e S, né, velho? E aí tem um zilhão de time agora, velho, que antes você nem sabia que existia e deve dar uns puta de uns treinos bons, cara. Nossa, lá você consegue... Nossa, cara! Até que um tier 3 lá os caras são bons, jogam direitinho, né? Isso deve ser um rolê muito insano de hoje em dia, velho. Não é? É, realmente. É uma experiência que você consegue ter com qualquer nível de ZS, tá ligado? Lá na Europa, até o tier 3, você treinar com eles é muito da hora, tá ligado? E quando você vai pra Europa, quando você era time bom, por exemplo, na época, sei lá, que nós era SK, por exemplo. Nós que olhamos pra Europa, nós não treinávamos contra os melhores. Nós só treinávamos contra time pra não ir jogar. E todo mundo estudava a gente, não valia a pena a gente jogar contra o tier 1, por exemplo. E você conseguia ter time bom treinando, mesmo não sendo... Exato, a época que a gente mais ganhou foi jogando contra time bom, mas que não eram os melhores do mundo, tá ligado? Então. E que, mano, e que fazem tudo pra treinar com você, porque é o que pode melhorar eles também, né? Não, na época lá, nós falamos, pô, quer treinar com a gente? O cara podia ter treino marcado contra qualquer um, o cara que marcava na mesma hora e marcava com a gente. Então, velho. Hoje, mano, a FURIA hoje não acabou perdendo contra um time? Eu nem sei a porra do nome do time. Eu vi a One Win, né, mano? Esse aí, mais um CES que não tá bem. Nossa, eu vi isso aí na HLTV, eu achei que era a FURIA cada vez. Eu tô perdido, eu não sabia que eles jogaram hoje. Olha, velho, One Win, velho. Um time da Rússia, velho. Que eu nunca vi, velho. É, o CES tá vindo forte, pelo visto, até em qualquer tier, né? É, velho. É, os caras tão o melhor time do mundo. Nave, outros, outros, o melhor time do mundo. Aí tem, mano, uma porrada de time que tá bom pra cacete. Agora esses caras vêm ganhando a FURIA. CES, eu vou falar pra você, tá uma máquina aqui. Cara, cês sabem... Cara, cês sabem... É sólido, o Taquinho, é sólido. É sólido. É sólido, é sólido. É sólido, é sólido. É sólido, é sólido. Pra quem falou, né, quando o Feiro tava falando que era muita mira nesse time. O Michel também, falando, é, muita mira e o Taco, né? Tá aí, ó. E não é só hoje, não. Ele falou errado, né? Porque tem várias, várias partidas que o Taco tá sendo o maior freguiador desse time aí, não tem? Tem várias partidas. O Taco, no nosso time, ele, mano, acho que o traigo do Cold, ele de mira por mira, ele é muito bom de mira, cara. Cês a caralho, meu. O Taco é embaçado, tô com a tira, tô zoando. Sabe qual é o rolê, ô Fer? O cara acha que o Taco, às vezes, não é bom de mira, porque o cara nunca fez um entre na vida, tá ligado? Nunca. O cara acha que ele vai chegar na, vai entrar na overpass lá com todo mundo cego, um atleta do pilar, um barril cego queimando, que você só vai matar o cara a exit frag, só saiu da monotope, não é assim. Você, você, você acha que você é bom de mira? Porque o entre já falou onde tem cara, você tem três flash pra tu. O cara bom de mira é o cara que entra rapidinho, tem que achar uma kill e ainda passar três cal, velho. Não, vou falar um bagulho engraçado, quando eu jogava com James, tá ligado? É, crossfire, quando eu jogava com crossfire, uma época, mano, o Lucas fazia uma função e o Henrique era WT, né? Só que, cara, o Henrique, ele, tipo, fazia uma, ele não ia pra frente nunca, né? E ele, tipo, não entendia muito bem o que a gente fazia, não. A gente chegou uma época e falou assim, Henrique, faz o seguinte, mano, agora você vai ser o entrefrager do time. Como assim, mano? Você vai ser o entrefrager pra você sentir na pele o que é a vida desse frager. Tomar no cu, né? Pra você dar valor a fazer uma flash perfeita, tocar a flash pro cu, né? E aí o cara foi passar, mano, o que que realmente o entrefrager passa, tá ligado? Pra ele conseguir entender. Então, quando você vai fazer uma perfeitinha pro seu entrefrager, mano, não faz qualquer uma. Apesar de você ficar vivo, vai foder o seu amigo. Porque se fosse você, mano, você queria uma flash perfeita. Eu não faço a porra da flash perfeita, tá ligado? Mas aí a gente teve que colocar ele de entrefrager, tipo, mano, uma semana pra ele entender o que que era a cabeça do entrefrager. E aqui acabou, viu? Aqui acabou, tem cara que escreve assim, porra, NA super mira mata um e morro. Você entrar num bombe que tem dois caras defendendo, tu conseguir matar um dos dois antes que você morra, cara. Se sua mira não tem que ser boa, o que que é bom, tá ligado? Você que acha que é ruim o cara entrar, matar um e morrer. Tá ligado? O cara tá entrando num lugar onde tem dois, ele tem que matar um dos dois, velho, ainda. Não, ele tem dois, você não sabe onde eles estão, né? Tem tudo isso, você tem 10 lugares pra olhar e o cara vai estar em um desses 10, né? E você vai ter que ter, mano, o brilho, né? A estrela ali de encontrar o cara rápido, porque assim, o cara ficar cego, ele esconder e não der tempo, você tá morto. É, Michel, a doença do pássaro aí, ó. Godisente, o Taquinho veio antes do jogo falando que existia um mundo e que ele sonhava com o 2x0 Godisente, velho. E tá aí, né? Olha aí. Aquela dança de dois ali, mano. E o que eu converso com os caras do Godisente, né? São meus irmãos, né? O que eu converso com eles é que eles vieram realmente pra dar 10x0. Esse era o papo deles. Dá pra perceber claramente do rolê do RMR, que eles ficaram de fora até. Esse time tá evoluindo. Meu amigo. Eles estão. E foi um time que criou do nada, sem oportunidade de jogar todos os campeonatos. Ficaram treinando bastante tempo, sem jogar nada, né? Então os caras ficaram... E é chato você ficar só treinando, né? É chato demais ficar só treinando. Mas os caras tiveram uma mentalidade boa pra chegar no campeonato agora e não dá bem.